E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Galera, é o seguinte, nós temos dois Summons secretos para pegar nesse episódio aqui, e eu vou estar pegando os dois, e vou estar pegando o Cristal da Terra que ficou faltando, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o som da música. Diminui o volume geral, né? Vamos lá. O primeiro Summon é o Leviathan. Eu não sei como ele é. Simbora. Oh, shit. Lago Doors. Eu devia ter vindo aqui antes, mas eu não vim. Aí, morreu tudo. Eu acho que está todo mundo forte o suficiente para derrotar ele. Pena de Fênix, vento, tambor. Qual era... O que é isso, velho? É um item que dá dano elétrico. Meu amigo, vambora. Morre tudo. Super poção, super poção, super poção, super poção, elixir. Simbora, mano. Nossa, quanto baú, hein, galera? Quem estiver chegando no vídeo, like, comentário. Aquele ritual. Ah, a gente deu mole. No Odin, tinha uma lança que a gente podia roubar dele. Quando ele estivesse com a vida baixa. Então, eu dei mole. Era Gangneer. Era a lança mais poderosa até a gente chegar no final do jogo. Almiscada. O que porra é essa, velho? Causa dano de luz. Maluco. Escudo égide. Escamas de lâmia. Rio de barco. Casco de tartaruga. O que é isso, velho? É um escudo casco de tartaruga? O que é isso, velho? Beleza. Depois eu vejo o que é. Ciclone. Nossa. Ok. Petrificaram o Rage Mode off. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não ser petrificado aqui, né? Tomar cuidado. Simbora. Desce, 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 desce. Vou pegar os baús de cima primeiro. Simbora. Mata. Ah, maluco. Beleza. Só botou pra dormir, só. Buraco negro. Martelo do Thor. Armadura de repulsão. Rapaz. Pera aí. Será que é o martelo do Thor? Ahn. Deixa eu pensar uma parada. Será que o martelo do Thor por dar dano de trovão? Eu vou deixar dois martelos do Thor porque ele dá dano de trovão. Então talvez ele seja bom. Tomara que ele seja bom. Sendo sincero, eu acho que ele é bom. Vamos ver. Ah, já morreu tudo. Não deu tempo de testar absolutamente nada. Morreu tudo antes. Beijo de Lilith. Vocês do porno. Maluco, que itens são esses? Cria um tornado. Caramba. Vamos embora. Ok. A gente tá muito forte, cara. Eu vou usar o nosso... personagem pra tauntar o Leviathan. Nossa senhora. Morreu tudo. Ok. Aê, morreu. Vamos lá. Leviathan. Deixa eu só curar o personagem aqui com uma poção. Cadê? Simbora, galera. Eu sou o Leviathan. Ninguém além dos escolhidos à luz pode receber o meu poder. Querem testar seu mérito? Leviathan, ataca! Rapaz! Vamos atrair. Foco. Ahn... Aumentar a velocidade do cara aqui. Errei. Tsunami? Nossa senhora! Tsunami. Tsunami. Tsunami deu muito dano. Meu irmão. Vou curar todo mundo. Nossa senhora! Tsunami. 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 Tsunami é muito forte, cara. Ah, o dano tá baixo. Não tem problema não. A gente vai sobreviver a mais um turno aqui. Nevasca. E eu pouco dano. Ah, tá dando bastante dano o martelo do Thor. Martelo que dá dano de relâmpago. Ainda bem que a gente veio aqui nível alto, mano. Deve tá morrendo esse bicho já. Morreu. Ah, morreu, mano. Caramba. Bicho forte da porra, cara. Que cê é louco. Aí, aceitem meu poder. Obteve a magia de invocação vagalhão. Esse nome é tão estranho, galera. Bom, conseguimos o Leviathan. Maluco. Cadê? Vamos sair daqui. Cê tá louco. Ah, o Leviathan, ele fica na cidade voa... No continente voador, né? Tanto ele quanto o Bahamut. Vamos botar os personagens pra dormir. Deixa eu só trocar a profissão desse aqui pra Dragoon de novo. Vamos lá. Eu provavelmente vou estar pegando o próximo Summon também, que é o Bahamut. O Bahamut a gente encontrou lá no começo do jogo. Não sei se vocês se lembram. Ele também tá nesse continente voador aqui. Opa. Aê! Vambora, galera. O Bahamut, se eu não me engano, é pra cá. Tem uma caverna pra gente entrar bem aqui. Vambora. Let's descer. Let's go. Covil do Bahamut. Colera Celestial. Tambores à terra. Aham. Chute. Aê! Aê! Morreu tudo. Acabou. Bahamut parece que é mais forte que o Leviathan, galera. Tomara que ele seja, mano. Leviathan foi um desafio, mas... Eu vim muito forte enfrentar ele. Não foi tão complicado. Pronto. Morre tudo logo. Ah, nossa senhora. Todos os covizdos. Olha isso, mano. Inimigo novo. Cajado do golem. Já tem essa merda, já. Vinho de Baco. Escama de Lâmia. Caramba, mano. Olha o dano. Ah, pode crer. O Dragun dá mais dano em dragão, né? Caramba, peraí, peraí. Ira de Chocobo. Que porra é essa? Cria o próprio inferno. Olha isso, galera. Cria o próprio inferno. Ira de Chocobo. Aham. Ok. Vambora. Kotexu. Kotexu é uma espada que a gente já tem, né? Eu não preciso de outra. Acho que acabou, né? Vamos. Que porra. A voz de Bahamut retumba do lado de fora da caverna. Veremos como se sai em combate. Maluco! O cara falando com a gente? Vamos lá. Eita, pô! O dragãozão! Saltar. Foco. Ai, 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 ai. Ah, vamos lá. Impulso. Maluco! Caralho! O dano do desgraçado, mano. Ele é muito forte. Eu acho que ele é fraco contra vento, né? Porque ele é um dragão. Ele é um voador. Mas, meu Deus do céu. Olha esse dano. Toma! Seis mil de dano, otário. O discípulo é muito forte. Meu amigo. Tome. Eu vou ter que curar todo mundo de novo. Por favor, Bahamut. Não mata ninguém. Morreu. Cara! Ainda bem que a gente tem... Será que eu deveria castar um aero? Eu vou só curar. Eu acho que ele morre agora. Morreu. Maluco! Se não fosse o discípulo, Bahamut não morria. Obteve a magia de invocação devastação? Ótima magia, mano. Vambora vazar daqui. Ela vai pra qual lado, o teleporte? Ah, voltou pro lado errado. A gente vai ter que caminhar até o lado certo. Vamos lá. Eu devia trocar de build logo pra testar os summons, mas eu vou fazer um short, galera. Onde eu vou testar os summons. Fiquem ligados aí. Meu amigo. Caramba! Mataram o carinha ali. O barrigudinho. Coitado, velho. Tadinho, tomou uma surra o Ian comedor. Tadinho, tomou uma surra o Ian comedor. Maldito. Castei sobrevida sem querer. Esqueci de tirar. Tadinho, 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 t Simbora Agora a gente tem que pegar o cristal da terra, mano Vamos lá Agora a gente pode zerar até o jogo, mas... Nesse vídeo aqui não vai dar pra zerar o jogo, não Vamos lá, tá todo mundo recuperado Vamos trocar aqui Cavaleiro das Trevas Pronto Simbora, mano Todos a bordo Vamos lá Agora só faltou explorar a parte de cima do mapa, né Onde tem as estátuas que não deixavam a gente passar É lá que a gente tem que ir Ah, não deixa a gente passar ainda não? Pera aí É pra desembarcar Tô louco Ah Nossa senhora, os bichos são fortes Rapazes, os bichos são fortes Aí, acabou Agora a gente pega o veículo lá atrás Caramba Vamos encher a vida Tá Pra não dar mole, né Embora só eu tenha apanhado, né Só o discípulo Só o principal tenha tomado porrada Maluco Morreu Esses bichos são fracos Ainda bem É aqui mesmo? Ah, essa torre de cristal Quando o continente estava inundado Dava pra ver a pontinha dela saindo, né Não sei se vocês prestaram atenção Labirinto dos antigos Cristal da terra É o cristal da terra Mas algo ataca o grupo Vocês estão cercados Por ordens do mestre Xander Vocês todos serão engolidos pela escuridão Meu, titã What the fuck Eu não sei o que ele faz Vamos bufar Impulso no cara aqui Ah, ele dá porrada Beleza Ele deve castar terremoto também, né Titã é o sumão da terra Se eu não me engano Vou dar impulso no primeiro ali Nossa senhora Quase matei Tremou Eu sabia que ele ia usar alguma coisa Vou topar todo mundo Morreu Caramba, não morre Morreu Aê, morreu Finalmente E o cristal é nosso É o quarto e último cristal O cristal da terra Guerreiros da terra Guerreiros da luz O mortal conhecido como Xander Está usando meus poderes para fins malignos Ele pretende afogar o mundo em escuridão Vocês devem usar o poder dentro de mim Para eliminar a nuvem de trevas Quem fala pelo cristal é homem ou mulher? A gente nunca sabe Recebeu o novo título do cristal da terra Profissões de arcanista, devoto e invocador agora estão disponíveis Olha só A torre Circus é um conduíte de luz Xander pretende usá-la para amplificar seus poderes e invocar a nuvem de trevas Agora vão para a torre Circus e detenham os Xander, guerreiros da luz O cristal cintila suavemente Guerreiros da luz, somente vocês podem devolver a esperança ao mundo Pois é a sua luz que equilibra as trevas Rapaz Caramba Deixa eu ver os jobs Arcanista Revort Invocador Uai Tá bom, vamos trocar aqui Você vai ser o arcanista Que é o mago, né? Você vai ser a devota Que é a healer Não é? Deixa eu ver as magias É, as mesmas magias que ela tem Ela só não pode usar silêncio e as outras paradas Mas ela aprende Ela aprende proteção e tudo mais E a outra magia, invocador É Summoner? Eu vou dar uma olhada Deixa eu ver aqui Não tem como ver o que a magia faz Que... Ah, magia Deixa eu ver aqui Pro Summoner faz status Ataque Ah, ele é o mesmo Ele é a mesma coisa que a... Que o outro que tava aqui, pô Conjurador Uai Qual que é a diferença de um pro outro? Ah, acho que os dois são a mesma coisa Basicamente Quer dizer Ele é muito mais forte do que ela Obviamente, né? Mas Sei lá Vamos trocar aqui De volta pro que tava antes, né? Otimizar GG E vamos Curar todo mundo de novo aqui Aí sim, hein? Vamos dar uma explorada E jogar um pouquinho com as classes, né? Deixa eu ver como é que tá aqui As magias do Ian Comedor Hum, eu acho que eu devo ir lá na vila e comprar Vamos fazer o seguinte Vamos na vila dos magos Comprar mais magias Ou dá pra comprar aqui? Rapaz, dá pra comprar aqui Não todas as magias Mas dá pra comprar umas magias boas aqui Vamos lá Aham Vamos comprar uma de nível 15 Que é tudo magia de elemento Pera aí Eu já sei onde é que compra Vamos lá É nessa cidadezinha aqui embaixo Ali embaixo Vilarejo de Doga A gente vai precisar pegar A parada voadora Vamos precisar pegar o submarino Vambora, 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 vambora Não Eu já apertei o botão errado Beleza Vamos rapidinho Para Doga Esse Nautilus não pega inimigo Então ele é muito mais rápido Beleza Não quero combate, mano Ah, combate Pronto Morreu tudo Vamos lá Agora resta saber qual é o NPC da magia nível alto Ah Deve ser o do meio Nananananananã Trovão mais, mais Destruição, anulação Não, não quero isso não Essas aqui eu não quero Olha só Pio Forte É por aqui, mano Deve ser o de cima Nevasca mais, mais Ué Peraí Nevasca mais, mais Trovão mais, mais Ah Eles ficam divididos, galera Essas magias Elas ficam em tiers diferentes Fogo mais, mais Bio Vox Vou comprar o Vox E vou equipar aqui no No Arcanista, né Vou vir aqui Anulação Anulação é um dispel Será que eu posso aprender? Aprendi Acho que tá bom, né Ou eu preciso comprar essa daqui também Vamos comprar a destruição É, temos quase todas as magias do jogo As outras não são do nosso interesse Sinceramente Vamos vazar daqui Let's go Let's go Acho que eu vou pular Vou pular direto pro lugar Beleza? Fui Ah, voltamos Vambora Vamos seguir, mano Seguir pra torre dos... Ô, cacete What the fuck Nevasca mais? Vamos ver Não sei se é um dano bom Morreu Se fufu, bicho Tem um baú bem aqui pra gente pegar Elixir Opa, acelerei sem querer o boneco Rei Berremute Meu Deus do céu Esse bicho é do caralho Ah, eu não sei qual o melhor Qual o fundo fraco dele Acho que Nevasca mais Nevasca mais Nossa, não deu dano Eu não sei o ponto fraco do bicho Acho que é um trovão Morreu Caramba, não morreu Bicho Morre Peraí Esse cara não quer morrer, velho Será que é fogo? Ah Caramba, cara O bicho não queria morrer, galera Não Maluco Olha o tamanho dessa dungeon, cara Essa é a penúltima dungeon do jogo Aparentemente Clone de Unay Clone Você tá louco, né? Caramba Ela usou neve Ela usou neve Agora eu não sei o ponto fraco dela Eu vou tacar a Nevasca de novo Morreu Cara, que bicho é esse, mano? Beijo de Lilith Escudo de cristal Vamos usar uns itens de cura aqui, mano Acho que tá bom Oxi Bate Bate Nevasca Ah, morreu Otário Garra de ferro Bicho Eles tem cara De ser fraco Contra trovão, né? Morreu Morreu tudo Lá pra cima Tem um baú Que eu não peguei Vamos lá Armadura de cristal Mano Tudo item repetido Vamos curar o cara Pra ele não tomar um hit kill Dragão esqueleto Meu Deus do céu Sem querer avancei o turno de novo Morreu O rei de molde nem atacou, mano Puta merda Vamos pegar um item aqui em cima Luva de cristal Porra Essa armadura de cristal Ninguém usa ela, né? Ninguém usa ela Ah, ele usa Ele usa É, ele usa Tá sendo mais forte Que a de genji Vou atacar normal Esse bicho Não vou atacar magia, não Tem uns bichos que são fracos Não precisa de magia Não Meu Deus do céu O objetivo é pra cá Mas tá cheio de baú aqui, cara Olha aqui Caramba Que isso Demônio superior Meu Pera aí Morreu Acabou Maluco Que bicho Insano, cara Ele quase matou Meu personagem, mano Elmo de cristal Opa Meu Cada porradão que esse bicho Que esses bichos estão dando, cara Aí morreu Mais um baú Hacking O que que é isso, velho? É um baú Nossa Cara, eu vou jogar de viking Será que ele tá dando mais dano? Será que o viking tá dando mais dano? Vamos ver Talvez o viking esteja dando mais dano Do que o... O cavaleiro negro Pena Espada Bastão Oh, louco Pera aí Bastão supremo Espada petrificante Ok Talvez eu deva trocar pra outra Pra outra especialização Que usa espada, né? Deixa eu ver Aqui não tem nenhuma Será que o cavaleiro negro usa? Tá falando que ele usa espadas Pera aí Vamos ver Ele não usa, não Que estranho Vamos colocar o cavaleiro, vai Vamos colocar o cavaleiro Morreu Eu gosto de trocar de jobs, galera Porque É muito mais legal Do que ficar jogando com a mesma coisa, né? O cavaleiro é bem mais tanque aqui Nossa senhora O dano dele Bicho, o dano do cavaleiro Mil novecentos Quase dois mil de dano Caraca O cavaleiro tá muito forte Insano Vamos ver quem vai morrer Vamos curar todo mundo aqui Maluco, morreu Ficou só o chapéu dele Que isso, cara? Hit kill, doido Que dano fodido, mano Como é que pode dar tanto dano assim? Bicho forte da porra, cara Anel protetor Ah É só um itemzinho bobo, né? Eu não vou nem trocar Vamos direto pra Passar aí do final Aqui Não tem mais o que fazer Nessa caverna aqui, não Oi, maldito Nossa, cara Eles só viram no maguinho, mano Eles querem que o maguinho morra De qualquer jeito Ahn, aqui Vamos curar Vamos pegar as coisas aqui Ai, combate Morreu Morreu Lança sagrada Meu amigo Gás infernal Oh Pera aí Eu vou dar mais dano agora Será que essa lança sagrada É mais poderosa Do que a lança do dragão? Hum Eu não vou trocar, não Vai ficar do jeito que tá Ae, saímos Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Oh, voltei sem querer Volta Eu vou encerrar por aqui, beleza Próximo vídeo A gente vai estar explorando Essa torre de cristal Eu não sei se é o final, né Pode ser que seja igual O pandemônio No Final Fantasy passado Que seja grande pra caramba Fui